Tá tonto, tá tonto, tá tonto porque bebeu Tem jeito, mandou lembrança Tá tonto porque bebeu Bebendo caixa se apurar Tá tonto porque bebeu Tá tonto, tá tonto, tá tonto porque bebeu Tá tonto, tá tonto porque bebeu Tá tonto, tá tonto, tá tonto porque bebeu Você não sabe beber Tá tonto porque bebeu E a criatura apagou Tá tonto porque bebeu Já está em água dura Tá tonto porque bebeu Dejeito mandou lembrança Tá tonto porque bebeu Vai tendo pra já sacura Tá tonto porque bebeu Tá tonto, tá tonto Tá tonto porque bebeu Porque bebeu, tá tonto Tá tonto porque bebeu Tá tonto, tá tonto Tá tonto porque bebeu Porque bebeu, tá tonto Tá tonto porque bebeu Você não sabe beber Tá tonto porque bebeu Se a criatura apagou Tá tonto porque bebeu Já tá em água dura Tá tonto porque bebeu Vem reino, mandou lembrança Tá tonto porque bebeu Tá vendo pra já se apura Tá tonto porque bebeu Tá tonto, tá tonto Tá tonto porque bebeu Porque bebeu, tá tonto Tá tonto porque bebeu Tá tonto, tá tonto Tá tonto porque bebeu Porque bebeu, tá tonto Tá tonto porque bebeu Porque bebeu, tá tonto Tá tonto porque bebeu Porque bebeu, tá tonto Tá tonto porque bebeu Caboclo do mar, tu quer, tu quer Tu medir de bunda de mulher Caboclo do mar, tu quer, tu quer Tu medir de bunda de mulher Caboclo do mar, tu quer, tu quer Tu medir de bunda de mulher Vou comer giribunda de mulher Vou tirar a panda do papai em ver O panda do bunda do como é que tá Vou comer giribunda de mulher Vou tirar a panda do papai em ver Vou comer giribunda de mulher Vou tirar a panda do papai em ver Vou comer giribunda de mulher Vou comer giribunda de mulher Vou comer giribunda de mulher